Boa noite, bem-vindos à Casa Portuguesa, bem-vindos a esta família. Hoje estamos reunidos a Célia, Ricardo e a Matilde. Devido à contingência da pandemia que vai pelo mundo todo, estamos só os três, cumprimos ao máximo rigor aquilo que é pedido, estamos só em família, família de casa, e hoje não é a cozinha da Casa Portuguesa, hoje é a nossa sala, temos a nossa árvore natal, temos o nosso presépio que espera a chegada do Menino Jesus e venho mostrar-vos, como disse ontem, a galinha recheada, assada no vinho do Porto. O Ricardo vai se aproximar, vamos lá fazer aqui assim um jeitinho. Eu vou ser sincera, não vamos aparecer, porque estamos preparados para jantar, mas como estamos só os três, estamos com a nossa roupa mais confortável e mais excepcional do mundo. Os pijamas! Por isso desejamos a todos um santo e feliz Natal, seja em pijama, seja vestido, seja como quiserem. O que é preciso é estarmos felizes. Eu vou fazer aqui só um jeitinho com a luz, ver se não faço, cá está a dita galinha, está muito coradinha, ela ficou muito coradinha, o meu marido gosta dela assim mais passadinha. Eu vou tentar trinchar, vamos lá ver agora que não é muito fácil aqui com os meus estados, mas a gente vai trinchá-la. Pronto, já apanhei aqui a parte do recheio. Agora vou tentar trinchar aqui uma fatia para vos mostrar. Ela já foi feita ontem, então encorpou. Matilde, passa-se o pratinho à mãe, se faz favor. Se a mãe consegue. Pronto, isto às vezes o trinchar é o mais difícil. Eu até trouxe a faca da cozinha porque a faca de trinchar que tenho em casa é a do faqueiro e não... Não trincha assim tão bem. Pronto. Ela está bem passadinha, galinha não convém ficar crua, vocês sabem, não deve ficar demasiado rosada por dentro. Ela está bem passadinha, ela está bem passadinha e tem aqui o seu recheio todo, que também está bem passadinho. Vou trinchar aqui mais um bocado para vocês verem. O recheio podia estar agora mais rijo, mas realmente ele não está porque eu não a aqueci toda. E vou explicar porquê. Porque vamos ter amanhã outra vez almoço. Não é que não tenha um lombo de porco a assar, não é que não tenha já outras coisas, mas não convém que a comida seja reaquecida. Por isso nós vamos aquecer nos... Vamos ver um bocadinho. Nos é a posição. Estou aqui contra a luz. Por isso... Pronto. Cá está a nossa galinha recheada, que vos posso dizer que é uma perfeita maravilha. E fica... Dá até para tirar aqui uma parte dos peitos magnífica. Isto o meu marido, sou sincera, ele para trinchar tem mais jeito que eu. Mas ele também não está bem. Ali de um ombro e então não vale a pena estar a forçá-lo a ele. E aqui temos o nosso molho. Que é molho de... Molho da galinha. A nossa saladinha. Ananás. Não. Manga. Tomate. E alface. Aqui é que está o ananás, a maçã, a laranja e temos todos estes. Hoje até deixamos, foi um bocado diferente, deixamos o bacalhãozinho de lado hoje. Mas está ali dentro de água, para se fazer. Está ali dentro de água. É amanhã para o almoço, porque nós também estamos muito cansados. Temos trabalhado muito nestes dias e então também não há necessidade. Pronto. Mais uma fatiazinha aqui para a Matilde. E agora vou regar um bocadinho de ananás, que a Matilde adora. E a mãe já fez uma ageneirita, mas pronto, acontece. Foi pequena. Foi pequena. Sorte é que a filha diz que foi pequena. Uma laranjinha, que também é muito do agrado dela. E a mãe vai pôr um pouquinho... Pode ser também uma maçã, mãe? De molho, pode sim, senhora. Claro que pode, um bocadinho de molho. Eu estou é a cortar a luz, o que o teu pai está a fazer. Pode ser uma maçã e pode ser outra coisa que a Matilde adora. Porquê? Que são as azeitonas. Pode ser aqui uma maçã. E vamos lá servir-nos das azeitonas. Que eu agora não vi onde é que pus a colher das azeitonas. Ah, aqui. Seguras, filha. Para cá, que eu asseguro. Pronto. E as nossas famosas azeitonas, porque a filha é doida por azeitonas. Há pãozinho e há muito por onde comer. É a azeitona preta, é umas azeitonas verdes. Pãozinho, presunto, o nosso prato de queijo pelo qual eu sou louca. E pronto, aqui está. Eu quis mostrar, o corte hoje não ficou muito bem feito, eu peço desculpa, da nossa galinha em recheada e assada no molho do vinho do Porto. Como estão a ver isto aparentemente o dourado é só por fora, porque ela por dentro está muito riquinha. Não está nada de queimado, não se está nada de... Com outro... Está ótimo, para deixar como deve de ser. Mas mais a jeito. Vamos desejar a todos um santo e feliz Natal. Que o Menino Jesus chegue à casa de todos. Que haja paz, que haja tranquilidade. Que as famílias todas tenham o que comer. Todas tenham o que lhes faz falta. Porque não há nada melhor do que saúde e paz. Trabalho e aquilo que é básico para vivermos. Como estão a ver, o jantar é simples. Transformámos isto num jantarinho muito simples. Com muita coisinha, mas pronto. Agora vamos ver a televisão. Vamos ter... Temos as luzes todas acesas. Cá dentro e lá fora. Temos a paisagem cá bonita da nossa janela. Porque vimos... Todos os vizinhos têm as casas iluminadas. O que é muito, muito agradável. Temos o nosso presépio. Porque todos os anos isso tem que ser... Não é o presépio que o meu marido me deu o ano passado. Que tem muitas figuras. Porque não tive tempo. E o cansaço também não ajuda. Mas pronto. Temos também um pouco de alegria. Que faz falta. Ali temos os nossos vizinhos todos. E aqui temos uma coisa muito engraçada. Faz parte da nossa casa também. Dá um cabo. É o nosso amigo. Temos um duende que está a ver a rua contente, contente com tantas luzes. E a divertir-se. Este boneco que é uma marionete foi comprado no ano em que nós casámos. Ainda nem a Matilde existia. E tem feito parte aqui. Ele põe a mão na boca. Tira a mão na boca. Mas fica muito contente quando está a observar a rua. E está à espera do menino Jesus. E está à espera que o Pai Natal chegue com algumas prendinhas para os meninos. Ai, ele é tão, tão atrevido. Até caiu. Que até se mandou para o chão. Eu já sei o que é que ele quer. Ele é mesmo muito atrevido. Ele quer dizer apenas... Uma coisa. Uma coisinha. Que é... Eu estou a ir pescá-lo. Ele é um maroto. É um maroto mesmo. Então, está os marotos. E eu lhe quero dizer adeus. Feliz Natal a todos. Paz, saúde e muita alegria. É o que eu vos desejo. Ok? Sim. Vamos esperar pelas prendas, meninos. Tchau. 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 Tchau.